Fala pipeteiro, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Tudo Sem Firulas E esse vídeo de hoje é pra você que não aguenta mais aquela fonte Arial, Calibri Aquele texto sem graça, sem vida, que não chama atenção nos slides da sua apresentação Eu vou mostrar aqui 5 formas de você deixar o seu texto mais estiloso, mais inovador E que realmente chama a atenção da sua audiência Aqui tem alguns recursos que eu vou mostrar do Powerpoint Tudo que vai ser feito dentro do Powerpoint E vai ser muito legal também pra você se inspirar Pra você pegar essas ideias, pra você colocar em prática nas suas apresentações Então pode copiar aqui mesmo que eu vou falar Gostei desse jeito que o Bruno fez? Cara, faz igual na sua próxima apresentação Conforme você vai fazendo igual, vai criando ali igual o que você pega como referência Você vai construindo aí um banco de referência na sua cabeça E você vai conseguindo mesclar as coisas É assim que você se torna uma pessoa mais criativa Do dia pra noite você vê e... Ah, sou mais criativo Não existe isso Criatividade se constrói baseado na inspiração Então quanto mais você se inspira, mais criativo você é Então usa esse vídeo aqui, esses slides de exemplo Aqui especialmente falando sobre formas diferentes de usar texto Pra você se inspirar E pra você que não me conhece, caiu aqui de paraquedas no Tudo Sem Firulas Meu nome é Breno Vargas, eu sou cofundador do Minimiza E especialista em apresentações E agora vamos começar o vídeo Já tô aqui com o meu Powerpoint aberto Porque o Tudo Sem Firulas aqui não é por acaso É vídeo prático, é ensinando realmente de forma prática Simples como você consegue melhorar ali as suas apresentações Mesmo não sendo designer Só usando aí o Powerpoint Ferramentas gratuitas na internet Enfim, tudo de uma forma muito simples Beleza? Então a primeira opção que tem aqui Brincar ali com o espaçamento dos textos e as grossuras Você colocar todo um texto ali na mesma formatação Tem o texto em negrito, não negrito São essas grossuras, né? Porque tem várias fontes que tem uma família de fontes Então não tem só a opção normal em negrito Vai tendo ali várias grossuras Então trabalhar essas grossuras E o espaçamento das letras É bem interessante pra você chamar atenção pra certos pontos Pra você tornar mais dinâmico ali o slide E chamar mais atenção das pessoas, tá? É muito legal brincar com isso Um detalhe aqui Todas as fontes que eu tô usando nessa apresentação É da família Montserrat Olha só E aí por isso que tem essas grossuras que eu falei A família Montserrat tem várias grossuras Tá vendo que vai ficando mais grosso aqui? Então, é legal trabalhar com essas diferentes grossuras É bem interessante você fazer isso na apresentação Nesse caso aqui eu tô usando a opção mais grossa de todas E aqui tá com o espaçamento normal E eu posso mudar esse espaçamento Você vem aqui, ó Espaçamento entre caracteres Aqui tem as opções padrão Só que você bota justo Ele fica mais apertadinho Tá vendo? Muito justo Ou afastado Muito afastado Eu já tô acostumado em ir direto Em mais afastamento E escolher exatamente quanto eu quero Então expandido aqui O muito afastado é 6 expandido Nesse caso eu quero condensado Ó, 1 Vamos testar 8 8 foi muito Queria um pouco menos Botar 6 Pronto É importante entender a ideia Eu queria colocar aqui Mais juntinho Eu acho que fica legal aqui com essa fonte grossa E eu gosto muito de fazer isso Pegar uma mais juntinha Outra mais afastada Eu acho interessante Foi o que eu fiz no outro caso Aqui nesse grossuras Eu botei a opção Montserrat Light E aí Esse eu coloquei bem afastado Mais afastamento Já vem aqui Expandido Vamos ver 20 É nessa linha que eu queria Olha como dá essa diferença É bem interessante É bem interessante trabalhar isso Eu gosto muito Inclusive Eu curto mais usar o expandido Pra fontes em caixa alta Tá? Pra fontes mais grossas assim Quando tá sem espaçamento Tanto faz De tá caixa alta e caixa baixa Mas quando tá afastado Em geral Nada é uma regra No design Mas em geral Eu não curto muito Eu prefiro usar assim Afastado Quando é uma fonte mais grossa E também quando é uma fonte mais fina Em geral eu prefiro também Fontes mais finas afastadas É um gosto pessoal Tá? Mas É como eu falei no início O objetivo aqui é muito Pra você se inspirar Se você já tá gostando desse vídeo Já tá sendo bom Deixa o like Porque ainda tem muita coisa Que eu quero falar nesse vídeo E se inscreve no canal Pra ver mais vídeos aqui Sobre apresentação Sobre empreendedorismo Sobre negócio Sobre conteúdo na internet Mas tudo sempre sem firulas Fechou? Se inscreve aí Eu trouxe aqui Outro exemplo Mas pra inspirar Principalmente com o objetivo de inspirar Só de uma forma diferente Nesse caso aqui O palavra-chave Isso aqui poderia ser Um slide né Com uma palavra-chave Uma frase ali em destaque Com texto maior E em caixa alta E com o espaçamento Um pouco menor que esse né Não tá tão afastado Que nem esse E nesse caso Eu usei a medium aqui ó Da Monteserrada Do meio E aqui eu acho que de novo Usei a light E nesse caso A fonte mais fina Que encaixa baixa Você vê que essa fonte Que como tá maior Como tá um pouco mais grossa Encaixa alta Chama mais atenção E o objetivo E isso aqui é uma caixa mesmo Tá? É uma forma É um retângulo Que eu coloquei Como se fosse grifado ali Fiz esse estilo Vamos pra segunda forma São cinco no total Essa foi só a primeira Vamos pra segunda Que é Fonte vazada Dá pra fazer isso Aqui no PowerPoint Deixar a fonte vazada E aí nesse caso Realmente Quase sempre eu prefiro Com fonte Em caixa alta Eu não gosto tanto Da fonte vazada Em caixa baixa Prefiro com caps lock E aí eu trouxe Alguns estilos diferentes Tem a Toda vazada Que eu já vou mostrar Como faço Eu fiz essa aqui A vazada Com Uma outra fonte ali Meio fazendo-se Esse Não sei nem explicar Mas é um estilo aí Específico Que eu já usei Algumas vezes também E você pode se inspirar E tem esse outro Que eu achei bem interessante Também São três fontes vazadas Uma do lado da outra E essa primeira Tem o preenchimento Em amarelo A base é a mesma Eu vou ensinar Como que eu faço Essa fonte vazada E aí depois você pode O céu é limite De como você pode usar isso Eu trouxe aqui Três exemplos Para você se inspirar Então vamos lá Como que você faz isso? Muito simples Você vem em formato da forma Seleciona a caixa de texto Vai em formato da forma Preenchimento de texto Você tira Sem preenchimento Cuidado que Eu mesmo sempre Acabo clicando aqui Sem querer Se você botar aqui Preenchimento Isso aqui é preenchimento Dessa caixa Não é do texto Então aqui vai estar Sem preenchimento mesmo Em preenchimento de texto Não da forma Tá? Preenchimento do texto Aí que você bota Sem preenchimento Sumiu E aqui do lado Tem contorno do texto Aí aqui você bota O contorno que você quer E a grossura Que você quer também Tem espessura E tem até Opções aqui Aqui tem espessura Se quiser mais grosso E tem até opções Aqui de traços Pontilhado por exemplo Você pode colocar Não costumo usar muito isso Mas pode ter Alguma utilidade Tá bom? Como que eu fiz Essa segunda forma aqui Muito simples Olha só Vai duplicar essa fonte Essa aqui Você vai tirar O contorno E colocar o preenchimento Em amarelo Aí vou colocar aqui Na diagonal Poderia ser assim também Por cima Tá vendo? Eu coloquei por baixo Então botão direito Enviar para trás E aí ficou assim Muito, muito simples Então você consegue De uma forma muito simples Fazer uma coisa Super diferente Criativa E que chama a atenção Das pessoas E o último Que eu fiz aqui Nesse estilo diferente Cara, como eu falei Tem várias possibilidades Eu trouxe algumas aqui Para você se inspirar Que foram Que eu me inspirei também Não lembro aonde Mas vão me inspirando Ao longo do tempo O que eu faço nesse caso? Eu vou duplicar isso aqui E botar do lado Tá vendo? Meio de ladinho assim Dá até uma Ilusão de ótica Faço de novo E boto do lado de novo Esse último Cara, dá muita agonia De ver assim, né? Nesse último Eu simplesmente coloco O preenchimento Aí você pode colocar lá Em preenchimento Mas o preenchimento Ele já é esse texto A cor padrão aqui do texto Então se eu colocar aqui Amarelo Já vai Então o primeiro é Amarelo dentro Preenchido E o contorno Cinza em volta E os outros só com contorno E aí ficou super legal Gostei bastante desse Ficou bem interessante O terceiro É esse texto circular Esse aqui eu não vou mostrar Porque a gente tem O Reels Lá do nosso Instagram Mostrando passo a passo Como faz isso E ainda Como faz Uma animação De deixar isso girando O Gabriel vai colocar Aqui na descrição Esse link Tá aqui na descrição do vídeo O link do Reels Pra você assistir Como faz Esse formato circular Aqui E animação de girando Mas assim Eu confesso Que esse é o formato Que eu menos uso Que eu menos usei De todos que eu vou falar aqui Eu não vejo tanta utilidade assim Usei algumas vezes Quando realmente Tinha utilidade mais específica Mas tem gente que gosta Se você achar legal Curtir Ver esse Reels aí Depois Pra aprender Como faz Essa terceira forma Fechou? Aproveita E segue lá O Instagram do Minimiza Que tem dica Todo dia Sobre a apresentação O próximo É esse aqui Que é super interessante Que você coloca Uma imagem Dentro do texto Assim Mesclado com o texto Inclusive o nome Desse recurso É Mesclar imagens Com textos Ou formas Então eu mesclei Esse texto aqui Com Essa imagem Essa imagem Eu peguei de um banco De imagem gratuito Chamado Unsplash É um ótimo banco de imagem As imagens são lindas Assim Em alta resolução E o melhor É que elas tem direito autoral Livre pra uso Você não precisa se preocupar Com direito autoral Que é um problema Nas imagens que você pega No Google Nem todas ali Tem direito autoral Livre pra usar Na sua apresentação Então como que eu faço isso? Cara Você vai pegar A sua imagem Você vai baixar Jogar aqui Qualquer imagem que seja Eu coloquei ela inteira Assim Qual o negócio disso? Primeiro Primeiro ponto Se você fizer assim Não vai dar certo Porque tem umas partes Aqui pra fora A imagem tem que estar Por cima de todas as partezinhas Todas as letras Então você aumentar Vou colocar aqui Centralizado Aí eu clico na parte de fora Venho com o mouse Selecionando tudo Aí você dá pra conferir Se o texto tá dentro Pelo contorno Aqui da caixa de texto E aí você vai em Formato da forma Mesclar formas Fragmentado Parece que não aconteceu nada Mas quando você Clica aqui na parte de fora Da imagem Deleta E eu vou deletar aqui Dentro do ar também Delete Tá aí Então eu mesclei A imagem Com o texto E você viu que é super simples Foi o que? Três, quatro passos Pra você fazer isso Super simples E fica muito legal De você fazer isso Nos seus slides Usando só O powerpoint E eu peguei a imagem Lá do Onesplash Também A última forma Também tem a ver Com imagem É fazer isso aqui Eu coloquei uma imagem aí E o texto Tá vendo que tem uma parte Com o contorno O texto também pra trás Ele dá esse efeito Bem interessante Parece que é muito difícil Fazer Parece que precisa de Photoshop Ferramentas Maravilhante Mas eu vou te mostrar Que é muito simples Fazer isso Então a primeira coisa Que eu fiz Foi pegar uma foto Nossa Normal Coloquei aqui No slide inteiro E botei esse texto Aqui em cima Irmãos Vargas em cima Esse slide É o único Que a gente não usou A fonte em Montserrat Essa fonte aqui Que eu nunca sei pronunciar Porque Essa fonte Que a gente usa Nos posts Do perfil Os Irmãos Vargas Que é onde a gente mostra Os bastidores Da nossa vida empreendedora E produz conteúdo Sobre esse assunto Então a gente usou Essa outra fonte aqui Só que fica por cima Da imagem Não fica legal Dessa forma aqui Se você colocasse assim Pelo menos teria que estar Aqui embaixo Pra não tampar Ali nosso rosto Assim seria um ótimo Slide também Seria show de bola Mas como que eu fiz Primeiro eu coloquei A imagem no fundo E esse texto aqui em cima E pra você fazer isso A gente tem que pegar Essa imagem E remover O fundo dessa imagem Pra colocar por cima Eu peguei até Ela aqui Essa imagem Tá com fundo Transparente Tá vendo Existe esse recurso Dentro do PowerPoint Mas ele não funciona bem Tá Ele não funciona bem Eu não curto Pra quem usa Sabe que é uma bosta Né Esse recurso Então Eu uso Alguns sites gratuitos Que ele remove Automaticamente o fundo E são E são muito rápidos O que eu costumo usar mais Tem vários Mas o que eu costumo usar mais É o Stickermule .com Barra Trace Você joga a imagem Ele remove automaticamente Ele é rapidinho Você faz o download E bota aqui na apresentação E aí Depois disso O que você vai fazer Você vai pegar Essa imagem Que você recortou Ó Tá aqui ó Tá vendo A imagem recortada Consigo ver o texto Ali atrás E você vai colocar Exatamente em cima Exatamente em cima Pra não ficar Você não vai deixar assim Tá vendo Tá meio torto Dá pra ver pelo nariz Tudo bem que meu nariz é grande Nesse caso Nesse caso é uma qualidade Nesse caso é uma qualidade Fica mais fácil De acompanhar Então você vai Botar ali certinho Pra ficar A imagem recortada Em cima da outra Então essa é a parte Mais difícil desse processo De colocar a imagem por cima Depois o que você vai fazer Você vai pegar esse texto Você vai copiar e colar ele E botar Exatamente em cima Breno Como que eu sei que tá Exatamente em cima Essa imagem não tá facilitando Mas tá vendo que tem um pontilhado Em volta Em cima e embaixo E aqui do lado Tem esses pontilhados Com setinha Indicando que Um texto tá exatamente Em cima do outro Isso é muito importante Soltei aqui Beleza Parece que não adiantou nada Mas é aí que entra Aquela parte Que eu ensinei pra vocês Foi ali a segunda forma De fazer isso Que é usar a fonte vazada Então Formato da forma Tiro o preenchimento Sem preenchimento No texto E aqui já tá Com o contorno Eu acabei pulando Essa parte né Esse texto aqui Pra eles ficarem certinhos Eu coloquei esse texto Aqui de trás Tanto com preenchimento Quanto com contorno Eu também botei contorno Botei o contorno aqui Com a mesma espessura Tá Porque se um tiver contorno E o outro não Não vai ficar tão certinho Então esse aqui Eu tirei o preenchimento Deixei só o contorno Coloca em cima E o resultado final é esse Como aqui a imagem Tá recortada A parte que tem só o contorno Fica aqui em cima E a outra parte não Muito legal né Então Essas foram as 5 formas De você deixar O seu texto Mais estiloso Aqui no Powerpoint Formas super criativas E muito simples De fazer né Não tem nenhum segredo aqui É tudo muito fácil E rápido Que você consegue fazer Usando o próprio Powerpoint Então o primeiro foi Brincar aí com o espaçamento E as grossuras aí Da fonte O segundo Foi usar a fonte vazada E eu mostrei até Diferentes formas De você fazer isso Pra você se inspirar Lembra da importância Da inspiração Pra você fazer Coisas mais criativas No que quer que seja Não necessariamente Só Powerpoint Apresentação O terceiro foi A fonte circular Aqui que na descrição Tem o Reels Ensinando como faz isso E a animação Desse texto girando O quarto foi Com imagem Então mesclando a imagem Com esse texto Super legal Esse é um dos que eu mais gosto Um recurso muito maneiro No Powerpoint E por último Com o texto ali Junto com a imagem Um contorno Enfim Uma forma também Super criativa De você fazer isso E também uma forma Super criativa De você usar O seu texto Cara, curtiu esse vídeo? Então deixa seu like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Aproveita e ativa O sininho de notificação Que você é notificado Quando tiver um vídeo novo E se você quiser Outras formas De deixar seu texto estiloso Eu coloquei aqui cinco Mas tem várias outras formas Que você consegue Se inspirar ali também Então se você quiser Outras cinco formas Uma parte dois desse vídeo Comenta aqui embaixo E aí eu penso em novas formas De deixar o texto Mais estiloso Mais criativo Pra você usar Na apresentação Então espero que você Tenha gostado desse vídeo Que vá colocar Isso em prática Deixar aí seu texto melhor Usando o Powerpoint E até o próximo vídeo Grande abraço Valeu!